Capricórnio, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para um direcionamento semanal, pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de Capricórnio, que eu possa levar uma palavra de fé, conforto, direcionamento, esclarecimento, esperança e amor. Lembrando a você que se trata de uma leitura geral, coletiva, portanto, nem tudo fará sentido para você. Por tudo, pega somente aquilo que ressoar no seu coração, o que não ressoar, solta para o universo, deixa para o coleguinha ou procure o signo mais forte do seu mapa, ok? Três energias para Capricórnio. Uma, duas, três. A primeira, a arte e a ciência. Saiu para a Virgem também. A segunda, o testemunho. E a última, o mago. Maravilhoso! A arte e a ciência vem me falar de você se dedicando, estudando, se empenhando. Ela fala de estudos, aperfeiçoamentos de modo geral. Sejam eles estudos bíblicos, espirituais, aperfeiçoamento na sua área de profissão. Mas, sim, você indo em busca de saber mais, ok? O testemunho me fala que você vai servir de exemplo para alguém, vai dar o seu testemunho, o seu exemplo, ou vai receber um testemunho. Sabe, em igreja evangélica, as pessoas que passam por determinadas situações de falta de fé e, de repente, faz uma oração e acontece, e elas falam, eu preciso dar o meu testemunho, e essa pessoa vai até o cúlpito e conta o que aconteceu com ela. Ela é um testemunho de fé, é isso que vai acontecer com você, um testemunho de fé. Seja você testemunhando ou você recebendo esse testemunho de fé, tá? E, a partir disso, com toda essa arte e ciência e com esse testemunho que acontece com você, você reinicia ou inicia um novo ciclo, um novo período na sua trajetória de vida. Um período onde você detém o conhecimento, o poder, a sabedoria, a maturidade, você já sabe lidar aí com os elementais, vamos dizer assim, e aí você fala, pronto, agora eu estou pronto, eu já me aperfeiçoei, eu já tive a prova que eu precisava, agora, agora eu vou embora, vou começar um novo ciclo, ok? Vamos esclarecer com o tarô. Capricórnio, a arte e a ciência, o sol, dois de espadas, o eremita. Olha que interessante, mas as cartas estão conversando. Todo esse esforço, esse empenho no estudo, no aperfeiçoamento, nisso que você tanto busca, está te trazendo o sol, signo de leão. É vitória, é sucesso, é vitalidade, é prosperidade, abundância. É o ápice aqui, tá? O testemunho vem me dizer que talvez isso mexa com a sua cabeça, que você não acredite muito, que você fique assim. Nossa, mas será que é verdade? Será que não é? E você vai ter que entender, tá? E tomar uma decisão a partir disso. Bom, se isso é pro meu bem, se isso está acontecendo, já que eu tô indo tão bem nos estudos, eu vou fazer uma escolha. E aí, o mago vem clarificado pelo eremita. A partir do momento que você tomar a decisão e iniciar esse novo projeto, esse novo momento, viva aí o eremita, tá? Pelo menos um dia, uma hora do dia, tire um tempo pra você, pra você conversar com sua centelha divina, com o seu eu sou, buscar a sua luz, buscar a sabedoria que está dentro de você. Porque, veja bem, arte e ciência, conhecimento, intelectualidade, aperfeiçoamento de estudos no mundo material, não é sabedoria. A sabedoria é quando você ouve a sua intuição, o seu silêncio, o seu coração. Porque a sabedoria, ela vem através da nossa conexão com a espiritualidade. Então, nesse momento de solitude, faça a sua devoção de acordo com as suas crenças, com os seus dogmas. Você quer rezar o terço, você reza, você quer tomar um passe, você quer conversar com o pastor, participar de uma sessão de descarrego, sei lá, algo do tipo, tá? Mas, será necessário aí você viver um momento de busca da sua própria luz. Tá bom? O sol. Espiritualidade, o sol. O sol. Dez de copas. Dois de espadas. As de espadas. As de espadas. As de espadas. A imperatriz. Eu vou mostrar. Quatro de paus. Rei de copas. Somente mais uma, por favor. A estrela. Muito bem. Esse sol traz pra você, dez de copas, a alegria completa em família, no trabalho, nas relações afetivas, é, nos projetos, na vida social, é a realização plena e muita comemoração. E aqui, uma comemoração a dois, principalmente. O dois de espadas, essa confusão mental que você vai ficar por conta do testemunho, vai te dar maturidade pra você recomeçar, pra você iniciar o novo lá com o mago, onde você atingirá aí a estabilidade emocional, o rei de copas. Você tem dez de copas e rei de copas. É muita realização e equilíbrio emocional a partir desta decisão, tá? A sabedoria do eremita, a luz interior, veio clarificada pela imperatriz e pela estrela. É muita força, prosperidade, abundância, empoderamento, boa colheita. A imperatriz é um arquétipo, assim, de grande poder. Vai te trazer, tudo isso vai te trazer esse empoderamento, essa força, né? De dizer, eu consegui, eu tô vencendo, eu tô feliz, eu tô vivendo, tá? Perceba a imponência dessa figura. Signo de touro, signo de virgem, signo de leão. Você pode estar lidando aí com o signo de leão, virgem, touro e a estrela. A estrela, eu acho que é signo de sagitário, se eu não me engano. A estrela vem fechando a sua leitura. A estrela me diz que você, com esse testemunho, você vai atingir um patamar a mais espiritualmente falando. E a estrela é uma carta onde mostra que você se espiritualizou, que você evoluiu, você se despiu, você de máscaras, de arquétipos, de crenças, de dogmas, de preconceitos. É você se mostrando realmente como você é, vivendo aqui a sua plenitude, a sua espiritualidade visceral, tá? Ela soma oito, que é a carta da força, que também é signo de leão. Então, eu vejo aqui muita energia dos signos de fogo envolvendo você. Ares, leão e sagitário, ok? E a estrela, no baralho cigano, ela significa, perdão, um desejo concretizado. Então, você será testemunha de algo, o seu desejo será concretizado. Você merece todo o empenho, esforço e dedicação que você vem fazendo. E a espiritualidade tá te dando duas vezes o número um. Ela tá te dando o mago, que é o poder de ação, o poder de cocriar, de você tomar conta da sua vida, de você usar o seu livre-arbítrio da melhor maneira possível dentro do que você pode, tá bom? E o as de espadas também é um início de maturidade, pela razão, né? Não só pela emoção, pelo ímpeto, é foco, é razão, é inteligência, é estratégia, tá? Vamos somar? 19 mais 1, 20. 20 mais 3, 23. Com 9, 32. Com 17, 32 com 17, 49. 9 mais 4, 13. 13 é a carta da morte, é a carta que vem me falar que você está passando por uma transmutação, uma transformação, um encerramento de um ciclo, início de outro, mas ela também soma 4, que é o imperador, a que saiu a imperatriz. Então, aqui vem me falar de muito empoderamento, de muito poder de ação, é você tomando as rédeas da sua vida e seguindo em frente com todas as glórias. Linda leitura, hein Capricórnio? Capricórnio, nenhuma carta de alerta, nenhuma carta negativa. Vamos ver um conselho do povo cigano. Para Capricórnio, um conselho do povo cigano para Capricórnio. Saiu aqui a carta da casa. Me fala de estabilidade, de família, de convívio, de fraternidade, de muito amor. A casa é o símbolo de proteção do início ao fim da vida. É importante que cada um faça a sua parte para preservar o equilíbrio através do diálogo, do amor e da compreensão, pois esses sentimentos reabastecem esse ancoradouro de paz e felicidade que é a casa por toda a nossa vida. A casa traz o número 4, que é o imperador, que é aquilo que eu falei pra você. É um momento aqui de você se empoderar na vida. E aqui eu tenho no fundo os peixes, é prosperidade e abundância. Ok Capricórnio? É o que eu tenho pra vocês, meus queridos. Eu desejo graça e paz, gratidão, muito amor no coração. A gente se vê a semana que vem. Não esquece o like, por favor.